Atenção, né? Informação, duas enfermeiras morreram em um acidente envolvendo uma ambulância na cidade de Nazário, ali logo após a cidade de Trindade, né? O Tenente Reginaldo Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, está comigo aqui e vai trazer aí as informações sobre esse acidente. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Dolores. Bom, conta pra gente como que aconteceu esse acidente. Esse acidente aconteceu, uma ambulância estava vindo da cidade de Nazário, com cinco pessoas dentro, e quando chegou ali no trevo de Claudinápolis, uma Maroc, parece que ela ia fazer uma conversão, e ela veio a fechar aquela ambulância, que veio a colidir e saiu fora da pista, ficou do outro lado da pista, com duas vítimas de óbito e três foram transportadas pra Goiânia. E as duas vítimas da caminhonete também foram transportadas pra Goiânia. Agora, essas enfermeiras estavam acompanhando pacientes que estavam sendo trazidos pra Goiânia? Segundo a informação, sim, ela estava acompanhando o paciente e as duas vieram a óbito. Uma gestão, uma ponturiente. Uma das vítimas fatais estava grávida? Não, a vítima que foi transportada, que estava dentro da viatura, da ambulância, estava indo pra Goiânia em trabalho de parto, e essas duas enfermeiras estavam acompanhando ela. Agora, essa vítima já foi encaminhada também pro hospital? Quais as informações que tem sobre a paciente que estava sendo transportada? Não, as informações ainda não chegaram pra nós ainda. Foram o deslocamento pra Goiânia, né? Ainda não temos informações, ainda precisa. Mas todos estavam com sinais vitais e transportados. Infelizmente, duas enfermeiras, as duas enfermeiras, olha, uma ambulância da cidade de Nazário, uma cidade que fica logo após a cidade de Trindade ali. Então, essas enfermeiras estavam vindo pra Goiânia, acompanhando essa grávida, quando... Lá é um trevo, é um trevo, tenente? Isso, lá é um trevo que dá acesso pra cidade que vai para Anicuns. Olha aí, gente, fica aí as imagens desse acidente, né? E agora, o local lá, se for o local que eu tô pensando, não é um local, é muito fechado, é bem aberto, né? Ou seja, faltou a atenção de alguém. Então, os ocupantes da camionete que teria batido nessa ambulância também ficaram feridos? Ficaram feridos e foram transportados também, todos os dois. Ó, pra você que tá chegando agora na TV, eu tô conversando aqui com o tenente Reginaldo Rodrigues, do Corpo de Bombeiros. Essas são as primeiras imagens que a gente vê, a ambulância, né, bem danificada na frente também, onde atingiu, né, acertou com a caminhonete, que passava por esse trevo. Duas enfermeiras morreram, duas enfermeiras que estavam nessa ambulância, vindo de Nazário pra Goiânia, elas morreram aí nesse acidente, né, e a mulher que estava sendo transferida pra cá estava grávida, né? A gente continua acompanhando mais informações e logo mais o Cidade Alerta, a partir das 6 horas da tarde, vamos trazer e atualizar as informações pra você que está aqui. Tenente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, boa tarde.